E aí, Piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Mais modi, Piazada! Não, esses mods aqui eram os de ontem, né? Eu acabei fazendo aí dois vídeos, né? Se vocês assistiram o vídeo de ontem, de apresentação dos mods, né? Eu falei que tinha muitos, sim! Tinha muitos mods e não consegui fazer num vídeo só, então vou fazer aqui nesse vídeo pra hoje, tá? Então vamos ver, vamos conhecer o restante dos mods que nós temos aí, né? Pra esse final de semana, temos algum caminhão aí, man, com guindaste, né? Com uma grua, show de bola! E temos BGA's modulares! É isso aí! De novo BGA's modular! Porém, esse BGA modular é um BGA modular que dá pra conectar junto com as Pumps in Hoses, né? A DLC Pumps in Hoses, aquele BGA modular do Pumps in Hoses. É muito show esse trabalho e, em conjunto, você pode adicionar muito mais componentes aos Pumps in Hoses ou deixar pra trabalhar sozinho só com esse BGA aqui. É muito show, beleza? Mas antes, já deixa aquele like e se inscreva no nosso canal aí pra dar aquela força lá pra nós, beleza? Então, já vamos começar direto com o caminhão! E nós temos um MEN TGS Crane, né? Com guindaste, que é o 130 conto, motorização chegando a 880, beleza? Ele tem, além do guindaste, né? Ele tem um gancho pra se conectar com o sistema ItRunner, tá? Na verdade, ele já vem com uma plataforma pra você carregar algumas coisas aqui, tá? Então, bonitinho! Ele tem uma opção de bombeiro também, né? Um caminhão de resgate, tá? Pra você modificar aqui, tá? Então, assim, motorização 500 cavalos, 640 e 880. Pneus Telebor, Continental, Nokian. Temos dois modelos. E voltando ao Telebor. Aí temos o proteção no para-brisa, para-choque com CBA e tudo mais. Em cima no teto, né? CBAs no teto. Onde que tá? Aqui eu parei. Aí temos o vidro da gabina aqui do guindaste. Ou não. Onde foi que eu parei? Que aqui é bastante coisa. Grand Windows, Flashlights, né? Na frente aqui, na gradezinha, né? Azul, não, laranja e azul. Só os dois. Cornetas, né? Dá pra colocar umas cornetas no teto. É o tapa-sol aqui, né? O para-sol aqui na frente, né? Roxo, verde, preto e roxo. Sinais. Esse aqui, red light protection. Ah, sim. A proteção aqui do farol, né? Sinalizador, laranja ou azul. Side market. Side market. Ah, onde que é isso aqui? Não tô achando onde que muda esse negócio aqui. Enfim, não achei. Veículo. Aqui você escolhe se você quer o veículo de resgate ou não, né? Vai mudar aqui pra bombeiros, né? Alemão, né? Alemão. Mas enfim, né? Você pode modificar a cor aqui e fazer um veículo de resgate, né? Você que sabe, né? Conforme você quer brincar aí, né? Ou não, né? Deixar o caminhão normal, ó. Aí, flash traseiros aqui atrás, né? Você coloca um flashlight aqui atrás também, né? Azul bem pequenininho em cima da lanterna aqui, ó. Azul, laranja, né? E cores, né? Cores aí tem diversos lugares que você pode estar mudando, né? Vamos mudar aqui a garra, é isso aqui, os pistões e os rolos aqui atrás, é esse aqui, só o gancho aqui, a cabina. Essa parte aqui, a parte de baixo, show. O que mais aqui, ó, o gancho, o, quer dizer, o guindaste aqui, né? A cabina do guindaste e a cor da roda, ó. Show de bola, né, pesada? Aí, com ele, vem, né, o, nos reboques, vem aqui, então, uma plataforma, 7.500, ó. A plataforma é legal, abre as tampas, tudo mais, você pode carregar um monte de coisa aqui, né? Show de bola, ó. É legal, né? É caminhãozinho, enfim, né? Temos um aqui na gabina, aqui atrás do guindaste, enfim, né, ó. Show de bola. Aqui os comandos são assim, ó. Tá, eles são... É um pouco diferente do tradicional, tá, ó. Ah, eu acho que aquele lá que eu não sabia o que que era, é isso aí, ó. No ré, ele vai, ele vai piscar as luzes, ó. Aquele comando que eu coloquei lá que eu não sabia, ó. Então, assim, ó, vou abrir aqui, porque o comando aqui é diferente. Então, pra mim aqui, o, ctrl y, você vai baixar o eixo traseiro. Né, que é alternar modo de direção, tá? Ó, baixa e levanta o eixo traseiro, tá? Alternar modo de direção. Abrir cobertura é o gancho. Abrir cobertura é o gancho. Movimento até que é rápido. Aí, no x, né, que seria pra desdobrar isso. No x, você vai desdobrar o guindaste. Aí, ó. Aí, aqui, tudo remexe, enfim, né, tudo mais. Aqui tem um detalhezinho. Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu só conferir e fechar cobertura. Agora... Fechar cobertura é o gancho, tá? Deixa eu dar um rézinho aqui, se eu consigo. É o que é que eu tinha visto aqui que tinha um detalhezinho. Ah, sim. Aqui, se eu conectar o gancho aqui, ó, né, eu tenho o movimento das tampas laterais lá. E aí, eu tenho que mudar a ferramenta pra eu poder mexer o guindaste, né? Então... Aí, se... Deixa eu desengatar lá atrás. Dosdobrar o guindaste aqui. O mesmo movimento que eu uso pra girar o guindaste, eu ligo a corneta dele, né? A buzina dele. Ah, só que não pode tá com ele desdobrado, né? Ah, não coloquei? Eu acho que eu não coloquei. Eu não coloquei a corneta. Eu não coloquei? Por que que não tá aqui? Ué, antes eu tinha tentado, eu tinha ido. Mas olha, que louco. Deixa eu desdobrar o negócio lá, o gancho lá atrás também. Eu tinha tentado antes, eu tinha dado uma experimentadinha. Ó, ele aparecia uma função. Ele aparecia aqui uma função pra mim, que é o mesmo que eu usava no mouse pra girar o... O guindaste aqui, pra eu ligar a sirene, né? Ia ser a sirene do... Do coisa, do departamento ali de resgate, né? Enfim. Então deve ser a configuração dele aqui apenas, né? Que eu acabei não colocando como do resgate. Então deve ser isso. Porque daí você usava o mouse, né? Movimentando o mouse pra ligar a sirene, tá? Mas enfim. Legalzinho, né? O caminhão, show de bola, né? Muito top isso aqui, hein? Ó, verdade. É isso aí mesmo, tá? Vou até tirar minha câmera aqui pra vocês visualizarem, ó. Assim, ó. É... O caminhão, se você pegar ele, com... Ele sendo como o resgate, né? Ele vai ter, se vocês olharem ali em cima, função 2, né? Função 1 e função 2. Aí, se eu usar aqui, ó. Vai ter a sirene. Tá? Essa sirene só vai funcionar se o guindaste ele tiver dobrado. Nessa posição. Se ele tiver desdobrado, ele não vai funcionar. Porque daí ele vai coincidir o movimento aqui nele e não vai funcionar, tá? O outro que eu tinha pego era sem o resgate. Daí ele não tem a função aqui pra eu ligar a sirene. Beleza, pesado? Aqui nas plataformas de trigo, nós temos uma plataforma aqui pra colher com um sistema diferente. Acredito que vocês nunca tenham visto, eu pelo menos nunca vi isso aqui. Mas, segundo o que ele descreve aqui, é um sistema utilizado em vários lugares no mundo. Vários não, né? Atualmente está bem pouco utilizado esse sistema. Mas a colheita é feita com uma roçadeira. Você vai colher certos grãos como... Deixa eu só ler aqui o que é que você vai colher aqui. É canola... Enfim, é uma opção que eles têm em certos lugares do mundo que eles utilizam. É canola... É canola, aveia, cevada e trigo. Que, segundo eles, se você cortar com uma roçadeira... Eu vou até deixar umas fotos aí pra vocês verem. Você corta com um tipo de roçadeira, né? E vai enleirando os cachos. Eu acredito que você vai enleirando os... Enfim, basicamente os cachinhos aqui das sementes, né? Enfim, a palha deles. E você vai utilizar esse aqui nas colheitadeiras, daí... Pra juntar do chão em leiras. Exatamente. Daí você vai usar esse aqui pra juntar do chão em leiras. E daí a colheitadeira vai fazer a debulha, né? Você usa uma roçadeira pra deixar ela em leiras. Que, segundo eles, é uma técnica que auxilia na secagem, né? Dos grãos. Né? Enfim. E depois você passa com a colheitadeira com isso aqui. Juntando as leiras do... Do... Aí do trigo. Do canola, enfim, né? Que você fez. É uma técnica... Eu acho que no Brasil nunca foi utilizado isso. Não sei. Não faço ideia, né? Se alguém já viu isso sendo utilizado aqui no Brasil, comenta aí, né? Deixa aí nos comentários aí, né? Mas... Segundo ele fala que em alguns lugares do mundo se utiliza essa técnica, né? Hoje em dia tá... Tá bem pouco utilizado, segundo ele, né? Mas tá aí, ó. Né? Uma opção que você coloca em várias colheitadeiras. Você vai conectar em várias colheitadeiras, né? Na case. Case IH, New Holland, New Holland TR, John Deere Série S, ASTS 70, John Deere T-Series, AX9, né? Só muda o engatezinho ali, né? John Deere 9.900. Ah, daí essa aqui abre a opção de cores. Daí vai mudar aqui na frente. Show. John Deere S7 700. Class. Ideal. Massa e Ferguson. Class Yellow. Nossa Senhora, essa aqui aumentou um monte de opção. Ah, essa aqui é pra todos. Daí você faz bastante opções aqui, ó. Aqui ele abre opções pra você personalizar conforme que queira, né? Show de bola. E cor da roda ainda também. Legal, tem mais alguma? Deixa eu ver. Shield. Nossa Senhora. Nossa, é muita opção. Mas enfim, né? Eu deixei umas fotinhos aí pra vocês verem, né? Como é que funciona esse negócio aqui, né? É interessante, né? É um sisteminha pra ele colheita diferente, né? Daí nas máquinas de virar feno, temos uma da KUM. Aqui é a TC 320, 1.8 metros de largura. Trabalha a 18 km por hora. Tratorzinho pequeno, de 25 cavalos. Custa R$ 8,490. Simples. Só isso aqui, ó. Você usa na frente do trator uma roçadeira. E isso aqui você coloca atrás pra ir já virando feno, né? Pequenininho, enfim, pra fazendeiros pequenos, né? Daí nos espalhadores de strume temos outro aqui, espalhador de strume pequeno. Esse aqui é mais voltado para quem trabalha aí com pomares, né? Olivas e uvas, tá? Ele é estreitinho, fácil pra você usar pelo meio dos pomares, tá? O DZIC, 4 conto, 2 metros de largura e 800 litros de capacidade. Ele não chega nem em mil litros aqui, né? Strume e strume separado que ele leva, né? Strume separado é um produto aí da Pumps & Roses, tá? Olha aí, ó. Show de bola. Opções de cores, cor da roda. Aí, ó. Legal. Aqui nos cultivadores temos um packzinho da Agromaz. Olha só. A Agromaz vem bastante, né? Ele vem com três modelos, tá? Esse aqui, 6.000, 2.1 metros. 8.000, 2.6 metros de largura. E 10.000, 3 metros de largura. Trabalha 15 quilômetros por hora. Tá? É... Opções baratas, né? Opções baratas, ó. Cultivadores. A única coisa que você muda aqui é os dentes. Você coloca esse sistema aqui, que acredito eu que seja meio que um sistema de mola, né? Olha aqui. E daí, muda também a cor aqui desse braço aqui, né? Show de bola, ó. Três opçõezinhas de tamanho diferente pra baratinhas, né, ó. Nos trituradores também temos um. O Abatible Pro da Leather, 25.000, 6.3 metros de largura. Trabalha a 12 quilômetros por hora. Trator de 190 cavalos. Pode usar tanto na frente quanto atrás do trator, tá, ó. Só tem que alterar aqui, frente ou trás. E bandeirinhas, é só apenas um detalhezinho aí, ó. Show de bola. Nos equipamentos de inverno temos uma lâmina aqui pra empurrar a neve, né, pesado? Olha aqui, ó. Dois tamanhos diferentes, ele não muda aqui o valor, mas ele diz na descrição que é 2,5 e 3. E visualmente, sim, dá pra ver que o tamanho é diferente, mas aqui ele não altera, tá, ó. Aqui ele só traz 3 metros, tá? Mas é 5,970, que é o de 2,5 e o de 3, 6,780, né, ó. Uma laminazinha pra você empurrar a neve, pode virar pra frente, pode virar pra trás, enfim, né, ó. Legal. A outra aqui, ó, pode ver que essa aqui é um pouquinho maior, né. É um pouquinho menor, ó. Show de bola. E nos pesos pesados, temos um peso pesado, exatamente. Esse peso aqui é pesado, pesado. 500 conto, um peso configurável. 500 conto, ele chega até 9 toneladas, exatamente. Então, assim, ó, você tem esse pezinho aqui, ó, peso frontal de 1.470 quilos, 1.800, 3.500, 4.900, 7.000, 9.162. Essa é o máximo, é o máximo, ó. 9.000, no caso, 9 toneladas. Então, se você precisa, né, você pode estar configurando aqui. Ele usou uma liga metálica aqui, muito resistente e muito pesada, apesar de ser que é um negócio do futuro, esse negócio aqui, esse peso aqui. Mas, olha, legal, não. Interessante, né? Você, às vezes, tá precisando aí de um peso bem pesado e, mesmo assim, não consegue o que tem. Esse aqui, pelo menos, você consegue configurar. É meio fora do, da realidade, mas, enfim, né, você acaba aí sendo bem funcional pra você, né, ó. Temos algumas cores, vamos ver aqui, cores, tá, o parte da frente ali e esse aqui, com certeza, deve ser o peso, né, exatamente aí, ó. Show de bola! E partindo para as construções, vamos começar aqui com o BGA modular da Planet, da Planet. Esse BGA aqui, pesada, é muito legal. Então, é assim, ó, ele tanto funciona sozinho, você só usar ele, tá, como também ele pode ser usado junto com a DLC da Pumps in Hoses, tá? Eu tenho a DLC da Pumps in Hoses aqui. Inclusive, vou deixar um vídeo aí no card pra vocês verem o tutorial que eu fiz de como usar aqui a Pumps in Hoses, tá? Que vem essas, esses BGA aqui e outras ferramentas a mais aí, outras coisas a mais que vem aí, tá? Mas, enfim, aqui você pode utilizar tanto em conjunto com a Pumps in Hoses ou só ele e tal, que daí seria esses aqui, tá? Então, assim, ó, vou colocar um fermentador, né, primeiro a gente tem que colocar um fermentador, vou colocar dele mesmo aqui, ó, tá? Pronto, fermentador colocado. Agora, eu posso colocar os Bunker, né, ó, temos, vem três tamanhos diferentes, né, Que é a capacidade que você consegue colocar aqui dentro, né, até 85, tá? Então, você coloca aqui perto, ó, o mesmo sistema, quem ainda não viu da Pumps in Hoses, é o mesmo sistema de conexão, é show de bola esse BGA modular aqui. Os BGA modular antigos, cada peça que você colocava, ele dava como uma fábrica, né? Você entrava no menu lá, constava como uma fábrica, cada módulo que você colocava no menu, ele constava como uma fábrica. A Pumps in Hoses não, é um só. Então, você pode colocar dez módulos diferentes, lá no menu vai ser um só, né, diferente do antigo, né, os BGA modular antigos. Colocava dez módulos, aparecia no menu, no menu da fábrica lá, como se fosse dez fábricas, né? Então, é, isso já deixa muito mais prático o negócio. Enfim, eu vou colocar bem, ó, diversificado aqui, ó, vou colocar agora um do, do, do Pumps in Hoses, ó. Vocês vão ver que ele vai dar conexão aqui também, ó, vou colocar aqui, ó. Já pode ver que criou-se uma linha, né, porque ele reconheceu, ele reconheceu o outro fermentador aqui. Então, você pode colocar vários fermentadores. A partir do momento que você coloca um fermentador, ele é o base, né? Aí, daí você vai colocando outros, são as extensões e ele vai esticando linhas, tá? Aí, eu posso colocar, ó, o Bunker do Pumps in Hoses, mesmo aqui, ó, não tem problema nenhum. Posso colocar um, posso colocar lá ou aqui, isso é indiferente. Ou eu posso colocar o Bunker dele mesmo, do Mode, ó. Ah, posso colocar aqui mesmo também, ou aqui, né, ó, posso utilizar junto, ó. Criou-se mais uma linha, tá, ó. Então, eu posso colocar várias coisas. Ele trabalha em conjunto esses módulos aqui. Então, ele vem fermentadores, né, ó, tem vários fermentadores. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, tem vários fermentadores, tá? Tamanho diferente, né? É a velocidade de fermentação diferente, tá? Claro que quanto mais rápido e maior, quanto mais rápido e maior, mais caro ele vai ficando, né? Ó, tô de bola. Aí, aqui, você tem o que que ele entra, né? E o que que ele sai. Ah, tem vários. Aí, você tem os Bunkerzinhos, né, pra entrada. São três. Tem que tá pertinho aqui pra ele colocar. Você, inclusive, pode colocar mais, ó. Inclusive, dá pra colocar mais, ó. Só tem que colocar pertinho aqui, né? Aí, você tem o gerador, mais um gerador, mais um gerador, mais um gerador. Você tem um separador, né? Que aqui, você vai pegar o biofertilizante e colocar, botar, pra separar, né? Fazer o estrume separado, tá? Tem os queimadores. Então, se tem excesso de metano, você vai queimar, colocar esse aqui pra queimar, né, ó. Ele até reconhece também. Ele puxa a linha aqui, né? Porque ele reconhece. É um queimador para o excesso de metano. Caso não tenha utilidade, você bota um queimador, né? É a mesma coisa que tem no Pumps & Hoses, tá? Tem o gerador, tem gerador também, né? Gerador também, enfim, ó. Você pode tá colocando sem problema nenhum. Ó, esse aqui da Pumps & Hoses. Ó, ele vai reconhecer. Enfim, é... O que mais aqui que ele tem, né? Tem o... O queimador também, ó. Tudo, né? Esse aqui são os separadores. O separador é um pouquinho diferente, né? Do que... Do que o... Do... Do mod aqui que veio, né? Ó. Então... É legal, né? O... O sistema da Pumps & Hoses é legal. Se eu colocar só... Se eu colocar só o... Não vou nem colocar aqui pra não demorar muito. Mas eu posso usar só... O Beja Modular. Sem problema nenhum. Quem não tem... Quem não tem o Pumps & Hoses, não tem problema nenhum. Pode usar tranquilamente, tá? Ou usar em conjunto, né? Quem tem a Pumps & Hoses e quiser aumentar, pode aumentar tranquilamente, né? E no menu, que nem eu falei, ó. Você tem uma só aqui, ó. Você tem uma só aqui. Esse aqui é o BGA 2, cogeração. Ah, esse aqui é o outro. Aqui é o fermentador. Aqui é a outra, tá? Ó. Aí você tem... Deixa eu só marcar aqui pra ver o que... Onde que é esse aqui? Esse aqui, marcar. É esse aqui, ó. O principal. O cogerador... Ah, o cogerador deve ser esse aqui, né? Esse aqui que deve ser. Deixa eu só conferir. É esse aqui, ó. É o que vai... É o gerador de energia, né? Vai pegar o metano, vai gerar energia pra vender, né? Vai produzir a energia, ó. Muito legal, né? Esse aqui. Deixa eu só conferir. Você precisa... Ah, sim, ó. Você precisa da Pumps & Hoses, tá? Então, é. Eu tava passando informação errada. Mas sim, você pra usar esse aqui precisa da Pumps & Hoses pra ter essas funcionalidades aqui. Ele é uma extensão pra quem tem a Pumps & Hoses, tá? Pesado. Então, legal, né? Uma opção a mais aí pra quem tá usando a Pumps & Hoses, né? Uma opção a mais aí pra aumentar mais a sua produção aí do BGA, né? Show de bola. Nos animais aqui, nas vacas, temos o estábulo moderno. Olha aí, ó. O estábulo moderno. Mas que não é tão moderno assim, né? Mas aí, é pra confinamento, né? É 70 mil, 45 vacas, água automática, né? E alimentação. Aqui você vai tirar o adubo. E dentro, com certeza, você vai fazer a alimentação, tudo mais, né? Certinho. Resfriador ali do lado. Show. Vamos pôr as bichinhas aqui. Vamos pôr as bichinhas aqui. 45, show. Aí, ó. Cadê? Tá lá dentro, aí, ó. Ficou de bola. A vaca lá com a bunda na parede lá, ó. Escoçando a bunda, né? Eita, nós aqui você tira o leite. Show de bola. Simplesinho e legalzinho, hein? Nos galpões, Tiazara, temos dois galpões pra hoje aqui. E um deles é muito top, Tiazara, tá? Tem um desse aqui, 15 conto. Galpão, enfim, pra guardar tudo que você quiser aqui. Fardo de palha, maquinário, simples, nada demais, ó. Show de bola. E temos outro mais baratinho, que esse aqui é personalizável. Exatamente. Você bota um monte de coisa neles aqui, pesada. Show de bola. 8600 aqui, tá? Então, assim, esse aqui é um barracão de madeira, tal, simples, legal, né? Bem brasileiro também, né? Bem brasileiro, bem BR, né? Se quiser colocar uma decoração diferente, enfim, né? Um grandinho. E tem esse aqui que é personalizado. Você coloca ele desse jeito aqui, porém você coloca paredes se você quiser. Aonde você quiser colocar paredes, você coloca paredes aqui. Você coloca bancadas, enfeites, enfim, decoração, tudo mais, tá? Então, paredes você vai colocar no marcador de área, tá? Nós temos marcador de área e X. Os X são as decorações e paredes são aqui no marcador de área. Então, você chega aqui no marcador de área e dá um cliquezinho. Pronto. Colocou a parede. Ah, então se você quiser colocar a parede, você coloca a parede aqui. Vamos ver mais aqui. Aqui, parede. Aqui, ó. Oh, eia! Fica em cima da parede, ó. Todo bola. A frente é pra lá, né? A frente é pra lá. Daí se quiser colocar a parede aqui atrás, né, ó. Marcador de área, coloco parede. Tá? Todo bola, ó. Eu posso encher de parede aqui. Onde mais? Aqui. Aqui. E aqui. Aí, ó. Posso fechar, colocar, enfim, ó. Aqui também, né? Se eu quiser colocar. Mas vamos tirar algumas aqui. Vamos tirar algumas aqui. Pra não ficar com tantas, né? Ó, vamos deixar... Vamos tirar isso aqui também. No X, eu coloco algumas decorações, ó. Coloco um piso de concreto. Pisão de concreto. Pisão de concreto. Acho que esse do meio aqui também é pisão de concreto. Isso. Aí, aqui eu coloco... Uma bancada. Coloco... Acho que é uma estante aqui. Deixa eu ver. É, mais umas decoração. Esse aqui também. Aí, ó. Não, muito show. Deixa eu ver. Tem mais X aqui. Tem mais coisa aqui. Aqui. É, um negocinho fora, né? Daí você coloca a parede. Se você quiser. Se não quiser, né? Cara, muito top esse barracão. Aqui. Mais uns pneuzinhos. Mais uns detalhezinhos. Olha, ó. Então, você personaliza o barracão do jeito que você quer. Gostei muito desse sistema aqui, hein? Gostei muito desse sisteminha aqui do galpão, hein? Show de bola. Voltando para as fábricas, temos mais uma produção aqui, meus amigos. Isso aqui é uma produção de herbicida. Herbicida. Isso aí, ó. Então, você pode produzir herbicida. Isso aqui é ser autossustentável, aí, ó. R$170,00 para produzir herbicida. E herbicida é caro também, né? Então... Nossa, que cano comprido, rapaz. É que você vai andar com o quê? Com um caminhão largo aqui, pelo tipo, né? Enfim, né? O prédio já conhecido, né? Nossa. Só o que muda é a receita, né? Então, você vai entrar com... Tá, você vai tirar a herbicida e calcário, ó. Então, você vai fazer herbicida com canola, strume, batata e calcário. Vai sair herbicida. Show. Calcário, pedra, sai calcário. Ó, dele. Podia ser de 100 para 100, né? Você aumentou para calcário aqui. Mas é legal. Interessante, né? Você faz tanto calcário quanto herbicida aqui, né? Legal. Show de bola, ó. Já em ferramentas, nós temos duas aqui, né? Dois modizinhos. Hoje, temos um galpão com oficina. Americano, galpão com oficina. Show. E temos uma lavadora cashier. Tá aí, ó. Mais uma lavadora cashier. 500 conto e 45 conto o barracão com oficina. Então, vamos ver aqui. Barracão com oficina. Legal. Espaçoso. Olha aí, pesada. Nossa senhora. Portão gigante. Muito bom. Aqui dá para entrar com a colheitadeira aqui, com a plataforma já engatada. Sem problema. E tem a oficina, né? Olha aí, ó. Show de bola. No caso, uma oficina não é grande, né? Você pode colocar a colheitadeira aqui dentro, com a plataforma já conectada e... E funciona. Luz deve ser no interruptor, porque aqui no meio não funciona. Isso é aqui, né? Aí, ó. Ligou aqui mesmo. Show de bola. E o nosso... Cadê? Nossa senhora. Minúsculo. Pequeninha cacher. Essa aqui é daquelas cacher pequenininhas, né? Da gente ter em casa, né? Aquela lavadora de pressão pequena que a gente tem em casa. Show de bola. Aí, nas galinhas, né? Animais, galinhas, temos um galinheiro pasta aberto. Gigante, ó. Grandão. 350 galinhas. 15 conto. Mas ela é grande, né? Pena que vai nivelar tudo, né? Essa é uma pena. Bem que poderia ser... Que saem os ovos e você vai alimentar. Normal, trixevada ou aveia. É uma pena, né? Coisa grande assim poderia ser... Grande assim poderia ser... Enfim, é... Como é os... Os estábulos de vaca, né? E coisa. Ele seguiu o relevo, né? Não nivelar o solo, né? Mas legal. Ele é grande, né? Quem quer um galinheiro grande, né? Aí, ó. Show de bola. E aqui em decorações. Outros. Nós temos mais alguns mods, tá? Então, por 25 conto, nós temos um bastão de neve, tá? Esse aqui serve pra você delimitar uma estrada. Então, você tem lá uma estrada aqui, lá no meio do campo, né? Vamos dizer que aqui você tem uma estrada lá no meio do campo. Você delimita ela, né? Pra você não se perder, né? Porque quando tem neve, né? Você acaba não vendo a estrada, né? Fica tudo branco, né? Então, você delimita. E você consegue ver por onde que é a estrada, tá? Aí, temos por 5 mil, um portão. Portãozinho também, ó. Show. Mais um outro portão com um arco. Legal também. 5 mil. Interessante. Eu vou colocar todos aqui. Daí, a gente vai ver de perto, tá? Temos um packzinho de prateleiras. Olha só que legal, né? Ela tem frente, né? Porque ela tem um negócio atrás ali pra gente colocar, ó. Então, temos as partilheiras, né? Vá diversos tamanhos, né? Diversos tamanhos, né? Olha que grande. Pra quem quer deixar tudo organizado, né? Quem quiser deixar tudo organizado, tá aí, ó. Já vai colocando várias dessas aqui pra deixar os pallets, enfim, tudo organizado, né? E temos também essas números aqui. Esses números aqui são lugares que você vai colocar como teletransporte, tá? Então, de repente, eu quero ir lá pro... Ah, eu quero vir... Sei lá, na minha roça, né? Eu quero vir lá na minha roça, lá. Eu coloco lá na beira da roça. Pronto. Eu quero vir aqui. Daí, eu escolho outro. Eu vou lá na outra roça. Né? Porque você pode fazer o teletransporte para fábricas, né? Mas, dependendo do lugar que você quer ir, não tem como fazer o teletransporte, né? Deixa eu só colocar aqui mais esse... Eu coloquei um lá também. Quero só ver se... O que que dá de diferença, né? Vou colocar aqui também, ó. Pronto. Coloquei os dois ali. Vamos ver o que que dá de diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não era só isso aqui, né? Decoração. Outros... É, isso aqui. Os quatro aqui. Então, vamos ver aqui. Partilheiras. É uma partilheirinha legal, né? Pra você colocar os insumos, fertilizantes, herbicidas, sementes, né? Se você gosta de trabalhar com paletes, né? Tem o... Uma barra aqui atrás, né? Então, você pode empurrar os paletes aqui contra ela e vai ficar firminho, tranquilo, né? Show de bola. Diversos tamanhos. Aqui, portãozinho legal, né? Portãozinho legal, né? Estilo mais americano, né? Show. E os bastão. Não é que nem eu falei? Tem colisão? Tem. Bastãozinho, né? Pra você identificar as estradas, né? Os caminhos durante a neve, né? Você coloca isso aqui. E daí não tem problema, né? Você consegue enxergar por onde que é a estrada. E o teletransporte, né? O teletransporte, enfim, né? O teletransporte aqui no... No nosso... Nosso mapa. Então, vamos ver aqui. Tag 1 e 1. O que vai acontecer? Acho que não vai acontecer nada, né? Enfim, nós viemos pra cá. Show. Tem colisão? Esse troço aqui? Tem. Tem colisão. Então, já fique ciente que se você quiser fazer um teletransporte desse pra roça, né? Você não coloque dentro da roça. Ou muito perto que tem colisão, né? Ou vamos lá pro outro, né? Tag 5. Enfim. Aqui em 1. Tá aí, ó. Então, pra gente fazer o nosso teletransporte. Olha aí. Que show, né? Porque a gente, por padrão, a gente consegue fazer. Aqui nas fábricas a gente consegue, né? Mas tem certos lugares que a gente quer ir. Por exemplo, aqui nesse canto aqui, você mete uma tag dessa aqui. Pronto. Não tem problema, né? Tô de bola, né, pesado? Então, vou voltar aqui pra nossa fábrica aqui. Nossos mods, ó. E esses foram os mods que saíram ontem, na sexta-feira. Todas essas aí, pesado. Foram muita coisa. Teve muita atualização também. Eu não comentei, mas teve muita atualização também, tá? Inclusive, a Stara Estrela 32 veio com atualização, tá? Veio com algumas melhorias aí, umas correções e tudo mais, tá? Então, modizinho BR nosso, né? Aproveite lá e já atualiza, tá? Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Não esqueça, tá? Aquela força lá pra nós. Compartilhe o vídeo. Deixe o like. E participe aí da nossa rifa do Notebook Gamer também, tá? Você pode estar ganhando um Notebook Gamer aí pra jogar o seu Farm Simulator com todos os mods e mapas que são só pra console nele. Isso aí. Você pode ganhar por apenas R$10 o número, tá? Sorteio pela Loteria Federal. Então, o link está na descrição caso queira participar aí, beleza? Então, aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.